O DJ Azevedo Havaiana branco no pé Chamaram a atenção dela As unhas feitas sem cabeça Com o sol te caindo Mostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua A mim olha como uma cara de safada Mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo Pirado, tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal 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 Mulher não tá de olho no meu corpo Pirado, tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal Mulher não me leva mal A mulher não me leva a mal, a mulher não me leva a mal Toda vez que você goza a mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Te dou só linguadinha e tampou na cara e chupou no peito Eu fico contente quando tu goza primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupou no peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro O DJ Azevedor Vai te passar visão Vai te passar visão